Música Este projeto tem como objetivo otimizar o processo de desfecho e de encaminhamento dos casos com óbito atendidos pela Unidade de Pronto Atendimento, UPA, aos demais serviços públicos, como delegacias de polícia, corpo de bombeiros, IML etc. Para elaborar esse projeto, foi feita uma visita à UPA do bairro Samambaia, na Praia Grande, que possui capacidade para atender até 700 pacientes por dia. Durante o processo de escuta, foi aplicado um questionário com seis questões abertas e fechadas, com o intuito de identificar os problemas enfrentados na execução do processo de encaminhamento e desfecho de casos com óbito. Os funcionários entrevistados explicaram que a UPA funciona no sistema de acolhimento com classificação de risco e o tempo de espera é apontado como um dos fatores críticos enfrentados pelos responsáveis das vítimas até a liberação do corpo. No intuito de minimizar os custos operacionais e o tempo de atendimento e resolução das ocorrências com óbito, deu-se início às discussões deste projeto. Quando um paciente chega em óbito ou falece após sua chegada na UPA, são necessárias algumas formalidades para encaminhar o corpo para a autópsia, a necropsia ou o sepultamento, dependendo da causa da morte. Quando há causas violentas ou quando há suspeitas de ter havido violência, o corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, para ser realizada uma autópsia. Se, eventualmente, um paciente falece por causas naturais, mas que, em virtude de não possuir algum histórico no sistema da UPA e o médico que atestou o óbito desconheça a causa mortes, seu corpo é encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito, SVO, onde será realizada uma necropsia para verificar a causa exata de sua morte. Nos casos de morte natural com causa conhecida, o médico da UPA atesta o óbito e emite a declaração de óbito, que é o documento com o qual se emite o atestado de óbito. Para os casos de encaminhamento para o IML ou para o SVO, é necessário que os familiares ou os acompanhantes do falecido se dirijam à delegacia de polícia mais próxima e registrem a ocorrência junto ao delegado de plantão que, além do boletim de ocorrência, emitirá uma requisição ao IML ou uma requisição ao SVO, de acordo com o caso. Na falta de uma pessoa responsável pelo falecido, um funcionário da UPA se desloca à delegacia para o registro da ocorrência. Uma vez emitido o boletim de ocorrência, é acionada a empresa funerária que possui convênio com a Prefeitura para realizar o traslado do corpo até o serviço público designado. Diante desse contexto e com o desenvolvimento do protótipo, buscou-se responder à seguinte pergunta, como mapear e otimizar o fluxo do processo de encaminhamento e de desfecho de óbitos atendidos pela UPA de maneira que se minimizem os custos operacionais e o tempo de espera de atendimento da unidade. Por meio da avaliação das respostas ao questionário aplicado, verificou-se que os maiores gargalos dos atendimentos da UPA estudada estão na dificuldade em tratar, transmitir e compartilhar os dados e as informações das ocorrências encaminhadas à unidade com os sistemas de outros serviços públicos como, por exemplo, delegacias de polícia e corpo de bombeiros. As UPAs não possuem um processo estruturado e representativo para dar encaminhamento às ocorrências com óbito. A urgência e a desorientação que os parentes das vítimas costumam apresentar fazem com que as alternativas imediatas da UPA para atendê-los fiquem limitadas ou inexistentes. Logo, para cumprir o encaminhamento dos casos, é preciso que os responsáveis pela vítima se dirijam à delegacia de polícia mais próxima, ao SVO ou ao IML. Para reportar a morte e dar entrada nos documentos que atestam o óbito, aumentando o prazo para a liberação do corpo e os custos operacionais da UPA que, por sua vez, perde em produtividade e em eficiência no atendimento de outros casos. Buscou-se estimar os custos financeiros ocasionados pela paralisação dos demais atendimentos, como a recepção, a enfermagem ou o corpo clínico. Considerando que um plantonista recebe R$ 1.500 por plantão, uma enfermeira recebe R$ 3.500 por mês e uma recepcionista R$ 1.800, o tempo gasto no atendimento de familiares do falecido pode ser estimado atribuindo-se esses valores ao tempo dispendido aos atendimentos que cada um desses profissionais faz junto aos acompanhantes que, em média, chegam à unidade aos pares na razão de um par por hora. Esses acompanhantes são orientados pela recepção a buscar a enfermagem, que os encaminha ao médico, que é quem deve dar a notícia do óbito. Muitas vezes, em cerca de 75% dos casos, a enfermeira ainda acompanha os familiares à sala de cadáveres para que eles façam o reconhecimento do corpo. Isso gera um custo estimado de, aproximadamente, R$ 17,50 por hora em que o corpo fica armazenado na alta aguardando providências, conforme tabela. Extrapolando esse custo por hora pelo tempo em que o cadáver está na alta aguardando o desembaraço da documentação para o tempo médio em que esse processo costuma ser concluído, 6 horas, temos um custo estimado de R$ 105,00 por cada óbito ocorrido na unidade. Isso, considerando somente a alta Dr. Charles Antunes Bechara. Em média, ocorre um óbito por dia. Desses, dois terços requerem o acionamento do serviço de verificação de óbitos. Com isso, temos cerca de 20 óbitos por mês, gerando um custo de R$ 2.100,00 para a unidade. Por ano, o custo chega a, aproximadamente, R$ 25.200,00. Não foram computados, nesta estimativa, os custos intangíveis dessa burocracia, como os custos políticos decorrentes de aumentos na fila de atendimentos que a ocupação dos funcionários desembaraçando a documentação dos óbitos acarreta. Neste projeto buscou-se otimizar esse processo, eliminando a necessidade de deslocamento até a delegacia de polícia, de modo que o BO seja assinado e autenticado emitido eletronicamente pela delegacia de polícia. Nossa proposta é um novo mapeamento do fluxo de processo para permitir a diminuição dos custos operacionais e o tempo total de atendimento e desfecho dos casos com óbito. Assim, a delegacia de polícia assinaria, autenticaria e emitiria o BO eletronicamente. Com a eliminação da etapa do deslocamento dos responsáveis pela vítima ou de um funcionário da UPA até a delegacia, o processo se tornaria mais dinâmico, eficiente, minimizaria custos de pessoal e operacionais, além de reduzir a incidência de erros ou incompatibilidade de dados no preenchimento do BO e no relato ao delegado das circunstâncias que levaram a vítima ao óbito. Na UPA, o sistema de gestão utilizado é o UARELAIM, mas as adaptações necessárias para o envio dos dados à delegacia podem ser realizadas em qualquer outro sistema de aplicação semelhante, pois não requer mudanças drásticas na construção do software. No que tange ao software da delegacia, uma alteração que possibilite a incorporação de uma caixa de entrada de informações aos moldes do que é utilizado em programas de e-mail, supriria essa necessidade. Uma vez recebidas as informações pertinentes ao óbito pelo delegado de plantão, este adaptaria o texto de acordo com sua necessidade, incluindo os jargões de praxe, e emitiria o BO eletronicamente, que poderia ser impresso na própria UPA, ou nos serviços designados para o recebimento do falecido, de forma rápida e sem desgastes para pacientes, funcionários e o próprio pessoal da delegacia, reduzindo os custos operacionais, emocionais e políticos. Para simular o funcionamento da UPA, utilizamos o software Plexin Health Care, voltado para simular o fluxo de funcionamento de unidades de saúde. Devido a limitações da versão gratuita do software, consideramos apenas o fluxo de atendimentos na recepção, triagem e consultórios médicos da especialidade clínica médica, sem considerar medicação, pediatria, sala de emergência, observação e demais serviços da UPA. Vemos nas imagens, o fluxo de atendimentos dos clientes no período de uma semana, utilizando como base dados reais de chegadas de pacientes de hora em hora em uma segunda-feira comum. Podemos notar que em determinados períodos do dia, sobretudo no começo da tarde e começo da noite, há um incremento no número de chegadas de novos pacientes, gerando uma maior espera para atendimento. Caso algum funcionário da recepção ou médico tenha que parar suas atividades de rotina em razão do atendimento aos familiares de um paciente falecido, essa fila no atendimento aumenta de forma exponencial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto